Vai lá, Rafael, você ia falar alguma coisinha de novo? Eu ia falar sobre o jogo, porque assim, eu percebi aqui pelo jogo que ele é muito além do que a pergunta que a pessoa fez. Ele é muito mais uma orientação do que a resposta do que a pessoa quer, né? É, é. As pessoas estão acostumadas em gurus. Ah, eu vou casar com fulano? Se tiver caminho, eu vou falar. Olha, vocês têm caminho, sim, pra dar certo. Ponto. Porque você que faz o seu destino mudar o tempo inteiro. Pode ser que sim, pode ser que não, mas aí não é uma resposta. É você que sabe, de repente amanhã você trai ele, ele trai você, de repente vocês brigam, é uma coisa que vocês vão fazer, mas vocês têm caminho. A questão, por exemplo, eu vou ter estabilidade financeira? Depende das suas atitudes. Se a situação estiver do jeito que tá aqui, não vai. Ah, em um ano eu vou pagar minhas dívidas? Do jeito que tá aqui, não. Primeiro resolve isso aqui, aí o teu caminho abre. Então, a minha forma de orientar na espiritualidade é dar caminho. A minha missão é dar caminho. Não é ficar dando resposta pronta. Porque aí eu fazia o meu jogo em dois minutos. Em dois minutos. Sim, rapaz, eu atendo umas cem pessoas no dia. Ia girar rapidinho. E em vídeo chamada eu atendo duas pessoas por dia. Porque tem vídeo chamada... É muito trabalhoso, né? Tem vídeo chamada que eu saio lá assim, e falei, rapaz, por quê? Porque os guias das pessoas me acessam, os meus guias me acessam, às vezes o Diamond tá ali, o seu tatu tá na minha cola, todo mundo junto ali comigo, e isso tá me cansando, tá me desgastando. É porque é muito... Além do cansaço físico ali, pra você interpretar tudo que tá acontecendo ali ao mesmo tempo... E sem contar que eles vão falando. Eles vão falando coisa. E tem coisa que eles falam, não fala isso. Isso não é agora que ela tem que saber. Aí eu... Ok. Aí eu vou até certo ponto. Tem pessoas que têm 20 perguntas pra uma hora de jogo. Essa pessoa, na verdade, ela não quer ser orientada. Porque orientação, normalmente, é o seguinte... É, sei lá... Rafael, a tua vida financeira tá legal? Pô, olha, tá acontecendo umas coisas. Vamos ver isso aqui. Ó, tu pode fazer isso e isso pra resolver. Próximo, ó. Parte sentimental. Tô vendo aqui que não tá legal. Rafael, o que tá acontecendo? Olha só, vamos fazer um... Por exemplo, sei lá... Pô, me separei. Ó, mas tem caminho entre vocês dois ainda. Vamos fazer um adoçamento. Não é uma amarração. Vamos fazer um adoçamento. Vamos mexer nessas energias. De repente, até com o Daimon, quem sabe. Pra tirar essa energia de guerra entre vocês. Porque vocês se gostam. Vocês têm uma família bonita. Por que não juntar essas pessoas de novo? Às vezes, de uma briguinha pequenininha, surgiu um divórcio. O negócio tomou um rumo que não era pra ter tomado. Bora, ó, tá faltando... E eu falo. Aqui tá mostrando que tá faltando maturidade entre vocês. Você fala, ela entende B. Aí ela quer uma coisa como se fosse um adolescente. E você também trata como um adolescente. Vocês não estão sendo adultos. E eu vou dando orientações muito além do que seria de uma sacerdotisa num jogo. Eu vou falando de coisas também pessoais minhas. Várias vezes eu faço isso. Ó, eu já passei por isso. Além do jogo, seria bom tu fazer assim, assim, assim. Até coisas jurídicas. Olha só. Isso aí não é pro jogo, não. Você tem que colocar essa pessoa na justiça. Senão você não vai ter. Então eu vou dando meios, não somente espirituais. Tem coisas que as mulheres chegam lá que estão apanhando. Aí quer amarrar o cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, cara. Aí você falou, olha só. Você veio... Na minha sala, inclusive, está onde está o altar de Lilith. Rapaz, você fala só. Mulher, mulher. Lilith está olhando lá revoltadíssimo. Você está ali olhando assim. Tu vai amarrar? Quer continuar nessa situação, pô? Tá maluco? Aí eu vou, eu olho pra pessoa. Dá uma olhada pra essa mesa aqui, onde está Lilith. Essa deusa aqui, ela quer te livrar disso aí. Agora, se você quiser. Eu não vou fazer trabalho de amarração pra você, não. Porque esse cara não é pra você. Esse cara te bate, esse cara faz isso, acontece. E você está sob perigo. Era pra você sair daqui correndo e ir numa delegacia. Você tem perigo de morte. Eu falo. Se tem perigo de morte, eu falo. Olha só. Corre. B.O. Tem pessoas que, infelizmente, já faleceram. Porque, não, mas eu amo. O cara chegou lá. Ah, mas eu quero, eu quero. Deixou o cara entrar de novo. O cara dele morreu pra cara e matou. Meu Deus. Ah, eu amo. Ele voltou. No dia seguinte, não estava mais lá. Eu tinha falado. Olha só. Não deixa ele voltar. Porque eu não vejo o caminho bom aqui. Eu oriento. Mas é aquilo. É a mesma questão. Tem um caminho de morte aqui. Não vai pra esse caminho, não. A pessoa vai. Ela vai morrer. Mas tem muita coisa que eu imagino que a pessoa nem precisava de um jogo, né? Não. É porque é muito lógico, né? É. É. A maioria das pessoas, quando é sentimental, então, nossa. Sentimental é aquilo. A pessoa está obcecada já. Ela só vê o Rafael na frente dela. Não, porque se não for o Rafael também não vai ser ninguém. E também, se não for comigo, não vai ser com nenhuma outra. Aí, pronto. Ferrou. Ferrou. Essa mulher, ela virou uma obsessora em vida. Ela vai te obsediar. Você vai casar de novo. Você vai ter mais um filho. De repente, essa mulher vai te encher o saco. Não precisa nem fazer magia. Ela é a própria obsessora. Eu lido com gente assim o tempo todo. De eu chegar e falar assim, nossa, eu não vou te atender. E são pessoas que ela não só vai te obsediar. Ela obsedia a mim. Ela quer ficar me obsediando também. Né, não? É. Tem gente que me liga três da manhã, quatro da manhã. Mestre, mestre, eu preciso falar, vem aqui em casa. Oi. Teve uma pessoa que eu tive que trocar meu telefone agora. Porque eu falei, chega. Pactuada minha. Eu falei, olha só. O seu problema não é só espiritual. E você sabe disso. Você toma remédios controlados. Continue com o seu tratamento com o seu psiquiatra. Isso aí não é espiritual. Mas é uma pessoa que estava acostumada que... Ai, estou insurto. Ai, tadinha. Não tem comigo isso. Ai, eu sou no... A gente chama lá em casa o método dos avinás. O método dos avinás quando entra... Ferrou. Eu não passo a mão na mão da... Eu não passo a mão na cabeça da minha filha. Começa de... Essa daí então, coitada. Não passo mesmo. Eu sou muito amorosa. Sou muito amiga. Mas não vem fazer cena comigo. Seja cliente, seja quem for. As pessoas acham que vão conseguir comigo isso. Eu falei, não, chega. Não vou te atender. Eu estava no meio de pacto. Eu estava fazendo um monte de coisa. Depois eu estava em casa. Eu vou porque eu estou indo para aí. Não, você não vai ver. Aí depois entra em contato. Não sei o que eu fiz para a Mestre não falar mais comigo. Não sabe? Claro que sabe. Sabe sim. Claro que sabe. Você estava atrapalhando o pacto dos outros. Você estava atrapalhando o meu sono, que eu quase não durmo. Eu tenho que viajar para dormir. É, porra. Aí eu estou no momento ali que eu estou ali. Não, mas tem que falar comigo. Porque quando você vai ver, é macho. Sobre macho. Ah, não dá para mim. Desculpa. É, autoestima baixa total. Ah, não. E pactuada com a Lilith. Cadê o seu pacto? É, cadê o pacto? Você está cultuando ou não está? Porque a Lilith já foi embora daí há muito tempo. Para você chegar para mim. Não, porque o fulano. Ou então o homem e tal. Ah, a fulana. Olha só. Não. Vai para o psiquiatra. Vai pagar a sua consulta. Não me usa como psicóloga nesse sentido aí, não. Porque vai dar merda. Porque eu não vou ser. Aí eu sou grossa. Aí saem do templo. Putinhos. Aí falam em outros lugares de mim que eu sei. Mas aí não sabem quem é a peça, né? Aí teve uma pessoa de um outro templo, que é uma amiga minha. Aí ela falou assim, olha, fulano, eu acho que já foi dar o teu templo. É uma pessoa de um negócio de orixá. Aí eu falei assim, ih, cuidado. Cuidado, porque vai sugar você até o talo. E quando você fala não, você virou a inimiga, ferrou para você. Aconteceu exatamente assim dois meses depois. É aquela questão, as pessoas que... Ai, está tudo fechado na minha vida. Por que será? Não existem, não existe nem a gente, não existe vítima. Nós fazemos merda. Nós fazemos coisas erradas que a gente fecha o nosso caminho. Um casamento, não deu certo o casamento. Os dois erraram, por isso não deu certo. Pode ser que um tenha errado mais que o outro, mas os dois não deram certo. Ah, um relacionamento de uma sociedade, não deu certo. Porque realmente, não casou. Aconteceram problemas e não foram resolvidos. Nunca é uma coisa só. Não, porque sempre o problema é dos outros. Sempre é o outro. Sempre é o diabo, no caso do cristianismo. Ah, eu matei flama, foi o diabo que mandou fazer? Cara, foi tu. Porque tu é psicopata, seu filho da puta. Então assim, são coisas... E chegam lá assim também. Com aquela coisa da piedade, mestre, olha só. Eu com a cara, né? Ô, mestre, aqui é o meu último lugar. Eu é mesmo? O que está acontecendo? Mestre, eu sou incompreendida. Aí que já era. Já era. Eu nunca fui compreendido. Ou nunca fui compreendida. Ou é onde eu passei, nunca deixaram de fazer acontecer. Ou... Tem muita essa questão de mediunidade. É desenvolver a minha mediunidade com os meus guias. Aí você vai ver. O fulano, ele quer mandar no teu templo. Como se fosse dele. Por isso que já mandaram embora de vários. Está o guia-chefe lá. Ainda para incorporar, o dele já incorporou. Não existe isso. É por isso que... Quando a pessoa fala que tem um problema no relacionamento. Geralmente ela tem um problema no relacionamento. Tem um problema no trabalho. Tem um problema de tudo. É sempre... Se você for fazer uma de detetive. Para essa galera, às vezes, à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha lá e falar com a mãe da pessoa. A mãe, então, sabe tudo. Sabe o que é na real, né? Sabe na real. Ou o marido. Ou a mulher, né? Chega lá e eu estou dormindo no sofá, mestre. Há uns três anos, mestre. Com a cara. É mesmo. Falou o quê? Eu, nossa. Outro dia chegou no meu trabalho e um cara lá falou assim... Pô, Rafael, me separei da minha mulher. Falei, pô, separou por quê? Ele falou assim... Você queria estar com uma pessoa que já te agrediu, que não para em casa, que bebe todo dia? Eu falei, eu não. Deus me lembre. Ele falou assim... Ela também não. Pelo menos, né? Porra. Porra. Pelo menos entendeu. Aí é... Sabe, eu estava olhando o chat agora, consegui parar um pouco para ver o chat. O sorteio já está feito.